Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Nós temos que saber, essa é a palavra-chave dessa sessão, saber que o objetivo de Deus com estas provas, com estas dificuldades, é que nós aprendamos a perseverança, a firmeza. Perseverar é você continuar a servir a Deus quando tudo dá errado. Quando tudo vai bem, quando o ministério vai bem, quando nossa família tem saúde, quando nós temos situação financeira tranquila, quando não há adversários na igreja, no nosso trabalho, então é fácil sermos fiéis a Deus, louvarmos a Deus e segui-lo com fidelidade. A pergunta é se nós estamos prontos a fazer isso quando Deus, a semelhança de Jó, tira tudo o que temos. Perseverar é a capacidade de continuar a servir a Deus quando tudo dá errado. E esse é o propósito de Deus com as provas, diz Tiago. Perseverança não é uma coisa que a gente aprende na escola dominical, nos seminários, nos bons livros e nem nas conferências da fiel. Aprendemos perseverança na vida, na escola da vida onde Deus nos matricula e onde Ele constantemente nos submete a o seu ensino prático. Então, considerando isso e sabendo isso, é que nós devemos ver as provas e as dificuldades da vida como sendo motivo de toda alegria. Um termo que só aparece aqui no Novo Testamento e significa uma alegria pura, completa, sem estar misturada com qualquer outra coisa. E note que Ele fala também de várias provações, várias aqui não no sentido de muitas, mas no sentido de variadas, diferentes provações. E quando a gente estuda a carta de Tiago, a gente percebe que de fato as provações que aqueles irmãos estavam passando eram variadas. havia perseguições, provavelmente, boa parte deles estava sendo oprimida por patrões injustos, por ricos que os estavam arrastando a tribunais. Tiago menciona aqui doenças e discriminações e uma série de outras coisas que são aflições comuns ao gênero humano como um todo e das quais também o cristão não está isento. O fato de sermos cristãos não quer dizer que nós não sejamos vulneráveis a todo esse tipo de coisa. O que faz a diferença entre nós e o mundo é que nós olhamos para estas coisas e vemos nelas a mão de Deus formando caráter em nós, nos burilando. E isso, então, é motivo de que nós enfrentemos estas coisas com um regozijo no coração em vez de maldições, pragas e iras, como o mundo faz quando tudo dá errado ao redor deles. Agora, note no verso 4 que o propósito final de Deus é que sejamos perfeitos e íntegros em nada deficientes. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Eu não sei dizer qual é o plano de Deus em particular pra sua vida, se você me perguntar. Mas eu posso dizer qual é o plano geral dele pra você. O plano geral dele pra sua vida é que você seja perfeito e íntegro em nada deficiente. E se para alcançar essa perfeição de caráter, Deus terá de sacrificar a sua conta bancária, a sua saúde, a sua segurança ou qualquer outra coisa que seja um ídolo no seu coração, Deus vai fazê-lo. Porque pra ele isso é muito mais importante do que qualquer conforto material que nós tenhamos aqui nesse mundo. Quando nós entendemos isso, que é porque ele nos ama e que ele está formando em nós a pessoa, a imagem do seu filho Jesus através das dificuldades da vida, é que então nós podemos nos regozijar diante das dificuldades e sermos então diferente de um mundo triste e cheio de mágoa e de ressentimento que não entende as dificuldades e o sofrimento que lhe sobrevém. É verdade que às vezes nós não temos a menor ideia porque as coisas nos acontecem, mas nem por isso nós devíamos parar de praticar o que Tiago diz aqui. Eu soube a história de um missionário, um jovem que queria muito ser um missionário e depois de muitas lutas, ele finalmente foi enviado por uma missão para a África, onde uma tribo havia sido recém-descoberta. E depois de muitas lutas, finalmente, ele chegou lá no local daquela tribo e quando ele olhou e examinou, era uma tribo de canibais, comedores de carne humana. Ele virou-se para correr, mas foi tarde. Os africanos o pegaram. E a próxima cena é aquele missionário amarrado no centro da aldeia, num poste, todo amarrado, e na frente dele um caldeirão com água fervendo, fogo por baixo e o cozinheiro da aldeia cortando legumes e olhando para ele, não é? Olhando para ele, cortando legumes e olhando para ele. E o moço, senhor, tu sabes a vida toda eu quis ser missionário, eu não queria acabar dessa maneira. De repente o chefe da tribo tem uma inspiração. Chama o cozinheiro e diz, ô cozinheiro, corta um pedaço da carne dele, eu quero experimentar para ver se a carne é boa. O cozinheiro olha para o moço e diz, eu vou tirar da perna. E vai lá na perna, na batata da perna, não sei como chama em Portugal, e corta um pedaço da batata da perna e traz o bife para o chefe. E o chefe quando prova aquela carne, é a pior carne que ele já provou na vida, nunca tinha experimentado coisa tão ruim. E ele diz, solta esse homem, manda ele embora. Agora, a próxima cena é o missionário correndo na selva, voltando para casa e dizendo, senhor, agora eu sei porque é que o senhor me deu essa perna de borracha. Talvez durante, quando ele teve o acidente, não é? Que teve que colocar uma perna de borracha, ele não sabia porquê. Mas anos depois ele descobriu. Às vezes nós não sabemos, mas permanece a orientação da palavra de Deus, que nós devemos ter as provações, todas elas, como motivo de toda alegria, porque o nosso Deus está no comando. É isso que nós temos que ensinar o nosso povo, e nós mesmos também praticarmos. Legenda por Sônia Ruberti